Mulher de amor Você tá triste? Não, tô triste, eu tô feliz Cara, é o cara que mais entende de banana Neste Brasil Cavandish Esse livro seu é É legal, hein, cara Eu lembro que eu ia na Paulista às vezes Ver essas coisas aqui, que eu não tinha dinheiro porra nenhum Daí eu entrava naquelas bagaças Que podia ficar lendo, né Daí eu tava bêbado pra caralho Eu aceitava naqueles banquinhos Aqueles bagulho Dentro das livrarias na Paulista Fica valendo essas porra aí Aqui tem seu disco que você gosta Você acabou de falar do seu disco Ele tá aqui, o do Velvet Underground Ah, o Velvet A gente tá falando de banana, né Você tá falando do Andy Warhol também O Andy Warhol é o dono da banana, né Adorava uma banana também Banana, sopa, né Foi ele que fez a arte em escala industrial Mas você pergunta pra ele se ele gostava de comer Só de usar Negócio, é só usar banana, exato Bom, eu vou ficar meio quieto aqui Porque... Não, tá liberado aqui Tá na Franca, me pergunte Me pergunte que eu responderei Ferinha, ferinha Cara, encontrei o ferinha essa semana Primeiramente eu quero agradecer pelo ventilador Porra, isso salva a minha vida Somos ecologicamente corretos E financeiramente Não, ecologicamente Limitados Então não temos ar-condicionado O ar-condicionado fode a garganta Melhor isso aí E arrebenta as cordas também É ruim pra afinação, né É fode a madeira também É, é isso aí Não que não esteja fodido já Mas tudo bem Essa é uma grande desculpa Pra gente não ter ar-condicionado aqui nos estúdios Mas também no ventilador Não, mas eu não quero ar-condicionado Se precisar eu te abano e te açoco Como a gente ali diz Eu quero que invente o ar-condicionado Que não seca a garganta E tá ali e diz isso aí Pra não seca a garganta A gente tá aqui no drink Viva Viva você aqui Viva você Foda-se o resto do mundo Foda-se o resto do mundo O Fera, gente Não, foda-se não Não, foda-se não A gente não é Gabriela Pugliese Que fala se foda-se o mundo A gente se preocupa Eu acho que não Você, cantor, compositor, músico Quanto tempo você tá nesse rolê? Quando a música se tornou algo na sua vida? Faz 20 anos atrás Eu tava olhando pra uma árvore É isso É? É? Tô falando sério Meu pai sempre foi músico, né? Meu pai era acordeonista Meu pai era alemão Vem de Mürtchen É E ele me levava assim Ele falava Mano, isso aqui é videogame Pau, bagulho Então você vai comigo Eu vou te dar o cachê Meu pai era mágico também E palhaço Ele é clown também Eu pai fazia Mas ele era também protégico Ele fazia as partes deles Assim De coisas Mas como ele queria que ele me levar Ele queria me Introduzir dentro da De ficar com ele, saca? É Eu ia junto Daí ele me dava O cachê dele Eu ia Ficava lá se fodendo Três horas da manhã Assim Porra Foda Pai chato Quantos anos isso, Fera? Quantos anos você tinha nessa época? Isso aí Pequeno Dez, onze Oito Sei lá Aqui em Jundiaí? Aqui em Jundiaí Sim Aqui em Jundiaí Meu pai veio da Alemanha Com uns nove anos de idade Mais ou menos Então ele veio na Da casa de cinquenta Mais ou menos Ele foi o primeiro protégico de Jundiaí Que legal É Ele foi Pô Tudo que tem de clínica popular ali Os caras começaram a varrer Para ele Sério Muito Tanto que os caras São meus amigos até hoje Eu não preciso pagar dentista nenhuma Olha que beleza Salve dental garantida Por isso que meus dentes são Tom Podes Assim igual o inglês Viu, falando em inglês Você tem uma ligação aí Com o rock inglês e tal Mas o que você escutava Quando você era pivete Assim Quando eu escuto O que você estava O rolava com seu pai Porque Você falou que seu pai Tocava acordeon Acordeon O que você ouvi em casa Tipo pivete Robert Carlos Robert Carlos Beatles Clássico das famílias brasileiras Tim Maia É Que eu tenho memória mesmo Tipo O Guilherme era antes Muito Minha mãe Minha unha um saco Tinha que estudar tarde Daí ela Colocava Guilherme era antes Assim Ficava a puto Pra caraca Tinha que acordar Pra estudar Meio dia Daí passava os trapos Eu lembro Eu lembro do cheiro do feijão Sabe Você tem que ir almoçar Pra ir pra escola Sim, sim, sim E o trapos Que era nada mais Daí tipo Porra Guilherme Arantes Lá no talo Porque Guilherme Arantes Naquela época Tocava junto com Raça Negra E a Eliana E a Eliana de Lima Também Nossa A Eliana de Lima Cara Você viu o nível de música Daquela época Pô Guilherme Arantes Eliana de Lima Outro dia me respondeu No Twitter Fantástico Eu adoro Falando sério Tem umas músicas aí Anos 90 Que já faz parte Do imaginário coletivo Do Brasil É bom mesmo E eu falo Que todo mundo sabe Cantar uma música Do Roupa Nova Pelo menos uma Do Roupa Nova Você sabe Luís que agobou Pelo menos uma Que é do Sullivan Não é nem dele E o Sullivan Também fez as músicas Da Xuxa Pra vocês saberem Todas aquelas As músicas da Xuxa É dele Eu acho que o Massadas E o Sullivan Foram os maiores Compositores do Brasil Porque o que eles Fizeram de música É Porque tá viva Não Eu não sei Se tem alguém Que fez mais música Porque nessa onda De sertanejo É o Nando O Nando O Nando O Nando é um monstro É um gênio Fez pra Cássia Pô eu falo assim Quando você Não sabe que música Que é Você fala que é O Nando Reis Que é 50% De certeza Você pode acertar Que é Skank Todo mundo É do Nando Cara Cássia Só todo mundo Erra Quem sabe Ainda só Uma Que não é É do É do Cazu E do Feijás É do Cazu E do Feijás Todo mundo Acho que é do Nando Mas não é Essa não é Especificamente Essa não é Mas é a cara Do Cazu Também Essa música Pra caralho Porque ele queria Na verdade Pra ser E o Angelo E o Angelo Cagou pra eles E a Angelo Eu sou garotinha Do caralho O ônibus A escola É porra nenhuma Foda-se Então Tem uma Daí o Liminha Do Mutantes Falou Caralho Já entrevistei Liminha Já entrevistei Liminha Aqui É uma música Do caralho Aqui Cara Do Frejé Do Cassius Vou dar pra essa mina Ele falou Eu tenho que falar Com a Angelo Rorô Fala Com a Angelo Rorô Irmão Tomar no cu Mas não sei se puder Cara Só virou a porra Da Cassius Ela Tá bom Tá bom A Angelo Rorô Tava pedindo Vaquinha Esses dias A Angelo Rorô Me mandou Tomar no cu É Eu adorei Ela por causa disso O Lobão Me bloqueou Uma vez Do Twitter Ah o Lobão Nunca falei Com ele não Eu adoraria Ele me bloqueou Mas ele tava Radicalizado Mas o Lobão Não dá pra levar A sério O que ele fala Porque o Lobão É maluco Gente É o momento histórico O Fera Falando que o Lobão É maluco Ele é maluco Ele é o dono Da retórica Ele é um puta Retórico Mas tipo É um monte de groselha Ele vai do Lula A Bolsonaro Em um minuto Vai do ST A Lava Jato Aqui ó Porque ele sabe A palavra mágica De pedir desculpa É muito importante Desculpa Lobão Eu também tenho retórica Filha da puta O homem branco Pediu desculpa Tá tudo resolvido É A gente gosta de Beatles Então tá tudo certo A gente se conecta nisso Beatles foi uma referência Pra você na infância É total Até hoje Mas na infância O Beatles me renova Todo dia O Beatles me renova Todo dia Sem brincadeira Eu não falo assim Eu tô falando de CNPJ Não tô falando de CPF Porque eu sei que o Lennon Fez muita cagada Mas tipo O Lennon É meu Beatle favorito Não o Lennon O Lennon Beatle Saca Porque eu não gosto De misturar Tipo A vida pessoal Com o CPF Saca Com o CNPJ Eu gosto Da banda E pronto Eu sei que ele fez Muita cagada Pra quem não faz Né Todos nós É se julgar Julgar É muito complicado Né Porque a gente não vive E a heroína Também fala por si Né Sim Opa É um mi Viu pessoal Ô Ferah Quando você escreveu Nessa época de escola Aí Assistir Trapalhões Sentir o cheiro do feijão O Guilherme Arantes E ir pra escola Caralho Que banheirístico É Você Você já escrevia uns versos Assim Já Quando veio a primeira Primeira composição Era maluco mesmo Só era maluco Só era maluco Eu fazia Brinquedo com Sucato Nada É Pô Saber É Raiz de mato Fazia brinquedo com isso aí Tô falando É verdade Doente Doente total Eu tenho memórias de você No bar do Bilé Na praça Bem depois Não Você é adulto já Vamos combinar 18 mais Quando eu era criança Era muito doente Era muito louco Você é filho único? Não Tenho irmão Rafael Gross É professor da FATEC De De Tecnologia da Informação Ele é mais velho? Mais velho? Mais velho Mais velho Gente boa pra caramba Não era Agora é Agora é Ele não pegou Essa veia artística Graças a Deus Não cara Ele se livrou disso Tem que só ter um na família Senão a mãe fica maluca A mãe já teve o pai A mãe fica maluca A mãe fica maluca Ele não bebe e não fuma Ele é crente Ele é crente? Pra caralho Tá bom Dá um equilíbrio Um pouco de droga Um pouco de salada Um pouco de droga Um pouco de salada Você é tio de gêmeos? Agora eu sou Mas nunca vi também Mas calma A pandemia Agora a pandemia Tem essa também Tem essa Você tem memória De quando foi a tua primeira Composição? Tem memória Tem memória Em sem a música Primeira vez que você escreveu É? Boa Sabe tocar ainda? Não é que sabe? Eu não vou tocar inteira, tá? Não, só um trecho Mas só aqui Cartainé é franco, pessoal É que é uma afinação diferente Mas só um trecho É isso E você começou a compor em inglês? É Infelizmente, sim Por quê? Porque Não sei As referências que você ouvia? Eu acho que assim Então Ó Eu vou te falar Exatamente O andamento da coisa Eu compro em inglês Normal Porque era normal, né? Era comum, né? A gente compor em inglês Assim É Até Eu lembro Fatidicamente Do momento Que eu falei Não vou mais Compor em inglês Sabe? Você tá num show Você falando coisa Pra caralho Pós Não era ativo Você não tem a coisa Sabe? Aham Mas também Você não tem coisa de português Também Pelo fato de você não Comparir português Mas daí eu falei Cara Por quê? Porque eu tô cantando em inglês Caralho Ninguém tá Porra nenhuma Que eu tô falando Juro Foi isso Foi isso Falei Bora partir pro Titãs Cara Começar a pensar Lenite Lê Schopenhauer Renato de Balsá Baudelaire Aí fudeu Daí eu virei Eu virei um português Aí você virou Um malditinho Eu virei um português Sem cabelo Mas sim Não Você já foi justamente Pros poetas malditos Assim Ah caralho Por isso que eu citei o Humberto Porque o Humberto também É um poeta maldito Um romântico Um romântico Como eu também Eu sou romântico Eu sou romântico Você lembra que ano que foi Fera Essa sua transição Lembro Lembro totalmente Totalmente A pessoa olha pra você e fala Ah você teve uma onda Silverchair Não sei o que Ah não Mas é porque As pessoas confundem muito Essa coisa de você fazer tributo Pô né Sim Pô Eu fiz tributo a Beatles também Porque ninguém nunca falou Que eu sou o John Lennon Só por causa dos meus óculos redondos Sim Não Não necessariamente Ah mas visualmente também Você tinha uma época Que parecia bem O vocal do Silverchair Ah eu gostaria muito De ser ele cara Ele é milionário né cara Pô Pô Gostaria muito de Ficar com a Nathalie Bruglia Ele ficou com a Nathalie Bruglia Ele casou Casou Nossa nem sabia dessa fofoca Gente Estou por fora do mundo do rock Mas eu acho que a vida é interessante As nossas diferenças Como disse o Beto né As nossas diferenças Que temos em comum Gente ele tá falando do Humberto Só porque ele sabe Que eu sou uma fã Inventerada de Humberto Mas eu também sou Não é só porque você é pã Eu tenho uma música que fala Já me disseram que as nuvens Não são de algodão Não são de algodão Porque já me disseram Já te disseram Não é que eu tô plagiana Já me disseram que as nuvens Não são de algodão Ah mas o Humberto usa muito isso Na música de sangue Ouvindo o sangue Eu falo exatamente qual é a música dele Eu falo exatamente qual é a música dele Eu tenho essas ironias É então Eu gosto muito dessas coisas Igual Eu faço verso livre Igual o Michael Gasker Eu escrevo verso livre A minha composição É escrita em verso livre Eu faço poemas Meio que Cortados assim E de metáforas E assuntos Você acha que a galera aqui Tem dificuldade em entender metáforas No mundo do tche-tche-tche Não tem Não tem Você acha que tem uma dificuldade assim Mas aí você ficou Com problema de Que os outros vão pensar Sabe o que eu vou fazer Eu não vou fazer nada Eu tenho que ser o Rodrigo Sim Sacou? Foda-se Desculpa E você já encontrou o Rodrigo Artistas 20 anos de carreira Fez essa transição Do compor inglês Nunca Pro português Eu me acho todo dia Amanhã eu vou me achar de novo Não acho Eu tô perdido Quem não tá? Quem não tá? Exatamente É que tem gente que assume A grande graça da vida É se achar todo dia E como estão suas composições Nesse momento? A gente tá aí Você tem outro trampo? Você tava falando agora Da loja de celular Eu só tô com o Rodrigão mesmo Tô tocando Eu sei Mas a vida inteira Você teve um trampo paralelo Sim Agora só tô tocando mesmo Agora só não Já é muita coisa Mesmo não Mesmo né Pelo amor de Deus Mas assim Vamos combinar que é muita coisa Só tocar Não Só tô tocando mesmo Não Eu sei Mas já é muita coisa O que eu tô te dizendo É que não é só isso Não, é um compromisso do caralho Exato Exato Acho que não Mas é foda É um puta pior Mas você consegue Apresentar seus sons? Porque a gente tem uma cultura Aqui muito grande Dos covers Não é assim Consigo muito Faz tributo a Beatles Ontem mesmo eu toquei minha música Foda-se Eu coloco E aí? Foda-se É dia 5 Do 1 Eu vou estar lançando no Spotify No single do Poemas de Amor Que é antigo Que o Fábio Castel fez comigo Eu coloquei agora Com a distribuidora Eu arrumei uma distribuidora Aí pra fazer pra mim Aí vai estar todas as redes sociais Aí de De Gizzer De De Apple Quantas músicas você tem? Você tem ideia De quantas composições Você tem? Ah, eu tenho 248 Fera E você nunca lançou um disco Um disco cheio Disco anos 90 Nunca Porque eu vim de uma época diferente Eu tenho disco Outline Aquelas outras coisas Gravado Mas Assim depois não Porque mudou 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 a mídia Mudou a mídia E eu não achei necessário Eu achei a necessidade Mais de fazer um clipe De fazer Sim, clipe é importante Uma coisa habitual Assim do que Não que não queira Eu quero pra caramba Mas Um disco pelo menos Não sabe assim Não, mas eu quero O grande problema O grande problema É você Porra Você quer fazer isso Ou isso É caro Sabe Eu tenho que escolher É merchan Porque é merchandising Você fazer um disco agora Porque nunca teve uma camiseta sua Eu nunca vi uma camiseta sua também Falando em March Pior que tem Sabia, cara Porque fizeram camisa minha Muitas Na época eu lembro Primeiro que eu fui fazer Já tinha uma moça Com uma camisa minha Caralho Eu nem sabia Ela fez Ela mesmo fez Ela fez Ela saiu de 2002 Acho Cadrinhos 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 Nossa, aí é bastante Cheguei lá Tinha uma moça com a camisa Banda já Você teve banda já? O que hoje você faz Muito trabalho Você faz muito trabalho solo Ridículo Horrível Mas não, era legal Você não curte essa onda de trio? Mas eu gosto do amanhã Eu não fico molhando muito pra trás Não Não, sim Mas assim Músicas suas Tem composições suas Que pedem participação De, sei lá Preciso de um pianista Preciso de um batera Geralmente eu toco Você toca tudo, né? Geralmente eu toco o Dresa Quando tá feliz Dresinha Quando tá feliz é bom Quando tá feliz Ele move meu teclado Fala Pô, filha da puta Não, geralmente eu ou chamo o Dresa Eu toco Porque eu tô perguntando de banda E quando eu chamo o Dresa Eu componho antes É? Eu componho antes E mostro pra ele É Eu já quero saber Do seu processo de composição Mas pra encerrar É... Acabou? Não, encerrar é o assunto banda É... Eu sei de uma pessoa Que quer muito uma banda com você Que é o West Ah, o West O West ficou falando Dos sons que vocês faziam juntos Que era uma coisa absurda E eu quero saber O West é um mentiroso, né, cara? O West é um mentiroso Mas ele é sensacional Viu? Tô brincando Pra mentir precisa de duas pessoas Eu tava com ele Eu tava com ele Quinta, né? Quinta O West é sensacional É um irmãozão Eu chamei ele pra vir aqui hoje Ajuda muito Ele é da hora demais Eu amo o cara É foda pra caralho A gente ia fazer uma banda Até sei o nome Chama, era... É... Os Astronautas do Centro da Terra Os Astronautas do Centro da Terra É isso aí É isso aí Era umas coisas Meio que achou o grande Assim, nossa Olha Desafina, afina Desafina, afina É assim Isso... Galera Isso é o que acontece Com quem é pobre, cara Não tem um monte de violão Eu não sou o Cris Cornell, né? Por enquanto Viu? Então A banda do Centro da Terra Só os magos Só foi conversa Vai sair ou não vai? Porque ele quer sair Ele quer que saia Pode sair, pô Há uma vontade de sair Pode sair Só que assim Não depende de mim, né? Então As coisas são assim, ó Pra mim Quanto mais busco que eu fizer Pra mim, melhor Assim Quanto mais eu não estiver Me ligado nisso Mais ligado eu tô em mim Sim Porque é isso que eu sei fazer É isso que eu sou, né? Eu entendo que eu sou Deus Quando eu Me sinto Ele, sabe? Sim Eu aceito que eu Não tô falando de prepotência, não Tô falando de Até de De humanidade, inclusive De existir De amor, de prazer De saber que eu sou você É, sabe? É isso Ele falou Eu tenho Eu tenho Te acompanhado Eu lembro de quando Gravou o clipe Com o Fábio Castel No carro Vamos tocar essa música Vamos tocar essa música Agora? E eu lembro desse Na hora que você quiser Você que manda nesse programa Esse programa é todo seu Chama Especial Fera Especial Rodrigo Gross Aqui Aqui no Eu vou dedicar a música Ao cabelo desse cara, bicho Porque, cara Eu tô com uma inveja absoluta Desse cabelo, bicho Estamos falando de Rafael aqui Meu conge O conge da Tainan Franco Rafael A song for you, mãe Não uma letra, tá? Porque essa letra fala de chifre, tá? Estou um pouco preocupada Onde se essa conversa vai parar Come on, baby Like a joa, não foque não Sem você A vida foi passando E tudo então Aqui cerca a dor de ninguém Senti Perfumes diferentes E o sabor da água lente Pra tentar te esquecer, enfim E vi Que mesmo longe de você Você ainda estava aqui Vivendo Do inside of my heart E então Comigo essa canção Que sai dos nossos corações E a brisa leve E a brisa leve E tua E também Não deixa tudo Se perder Dentro de mim Só a você Como os poemas Eu serei breve então Mas bem longe de me acostumar Com o gosto do batom E as estardas de manhã sem fim A sorinão Esses tempos Vêm me assombrar, baby E em momentos de ilusão Ainda posso te sentir Então E não deixa tudo Se perder Dentro de mim Só a você Como os poemas Então Vêm Dentro de mim Dentro de mim Só a você Como os poemas E aô 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 É isso Rodrigo Grossa Caramba Porque eu acho que eu sou o John Lennon Eu acordo e falo, porra, eu sou o John Lennon John Lennon sem Yoko Você achou o seu Yoko já na vida? Acho que eu acho Sempre acha o seu Yoko São várias Yokos de uma vida Alguém já viu o Let It Be aqui? É o The Get Back Toca aí, você vai tocar? A Yoko Ono merece Uma desculpa pública de todo mundo De ter falado Groselha dela Porque esse último Filme aí, do Get Back, mostrou que não tem Absolutamente nada A Yoko Ono é uma pessoa amorosa Legal pra caramba Sempre apoiou muito o John Não tem absolutamente nada a ver Com o que todo mundo Colocou nela Pelo contrário, ela só tomou tapa na cara Precisava de um bode expiatório Pros Beatles, na verdade Lógico Porque os Beatles comercialmente Tá muito vantajoso pra muita gente É esse reality show Porque é quase um reality show Você já viu o Get Back? Veja, você vai entender Absolutamente o que eu tô falando Eu vi até uma história Que ela deixava Aquilo é um reality show É um reality show Porque é ao vivo Todo mundo ali Ali se entende tudo Todo mundo levava todo mundo Até o George Harrison Levando os Hare Krishna Todo mundo levava a Linda McCartney Todo mundo A Yoko Ono era uma pessoa Que só ficava ali Não falava um A Ficava quietinha Na dela Ajudava o John Falava um absolutamente nada Uma puta artista também Porra, pra caramba Quem disse que não Puta artista Eu adoro a Yoko Eu só acho que ela se fudeu Quando ela falou do Liam Gallagher Tipo, ela falou Pô Você vai falar Não precisava, né? Um bicho doido desse aí Não precisava Ela falou, por quê? Porque ele sabe que ela O Liam Eu não, eu coloco o nome Do filho dele De John Paul John Paul Gallagher Falei, por que você fez isso? Ele falou, porra Muito melhor ser John Paul Gallagher Que até Yoko, né? Caralho Nada a ver Melhor ser Yoko, né? Coitado da Yoko Eu gosto da Yoko Deixo esclarecido aqui Yoko Ono, eu te amo Yoko, se estiver vendo esse vídeo Deixa o like E eu gosto muito também Deu o Claire Paul Lennon The Littles Que eu tinha que cair pra galera Deu o cara do O Claire Paul Que toca baixo Com o filho do John Lennon É maravilhoso esse disco Maravilhoso Esqueci o nome da banda? Como que é? Do Claire Paul Google, né? Não, Claire Paul Coloca aí, coloca aí Pô, desculpa, desculpa Quer abrir aqui? É que, porra, fugiu Agora fugiu É isso Eu vou fazer uma entrevista Em São Paulo Numa outra rádio Assim Eu não lembrava o nome Do Guilherme Arantes Você acredita? Você vê o tamanho Da loucura minha O projeto De Claire Paul Lennon The Littles Porra É do caralho Deus Cara, isso é um demônio Isso aí de bom Muito pra caralho São dois caras É o filho Como que é o nome da banda? Não, dele é o Caralho Tá chegando Tá chegando Pera aí Deixa eu abrir aqui Calma, porque eu tô bem aqui No lançamento do disco É o Claypool O Claypool Não, o Claypool é de uma banda Uma famosa É o Aqui O cara que toca baixo pra caralho Como que ele chama? Let me kill Mr King Crimson Não, não é King Crimson Tá aqui escrito Coloca Claypool Claypool O nome da banda Meu Deus É isso, gente É ao vivo É assim que funciona Agora daqui Agora vou ter que Agora vai ter que achar Porque senão a gente não vai conseguir Continuar essa entrevista Não, não Deu um bug aqui em mim É o The Bugman Como diria o White Zombie Que não é Bugman Desculpa, pessoal O Ferro tá aqui Fazendo uma pesquisa Pra que a gente possa Continuar essa entrevista Com paz no coração Se não, não dá Aqui, ó O Claypool Ele é do Opa O que é que é que a tica Primus Primus Ah, muito bem A produção Thank you so much, motherfucker Obrigada, produção Só o cara do Primus Só que abaixo pro cara Só o cara do Primus Muito bem É sussa pra cara Quase Não significa quase nada É o maluco que toca Na minha mesa embaixo Porra Ô, fera Uma coisa aleatória Por que fera? É muito aleatório Perguntar beleza Aí você entrou num assunto Meio pessoal, né? É triste, polêmico Ah, nada É bobagem Não quer falar sobre isso Eu quero falar sobre isso Cara, eu vou te explicar Eu sempre explico isso, né? É porque pra mim Virou muito clichê, né? Falar sobre isso É, mas tem gente Que tá vendo pela primeira vez Igual sem um filme, né? Num livro Fera, eu vou te falar A verdade é porque eu não sou fera Eu tenho que falar isso Para as pessoas Que eu não sou fera Eu sou o ferinha Ferinha Porque meu irmão era o fera Ah, você não era o fera E por quê? Balão mágico, porra Ah Eu sou o fera Fera neném Sacou? Você vai se dar bem E é totalmente verdade isso aí Meu irmão, quando ele era criança Ele saia com uma guitarrinha Sou fera Fera neném Você vai se dar bem Se eu for presidente Você vai se dar bem Daí ele virou fera Ah, o fera Daí o meu irmão virou fera Só que meu irmão virou crente Eu virei Eu herdei essa porra desse apelido Ele do amor Só que daí eu fiquei com dois metros Não tinha como eu ser o ferinha Eu virei o fera É isso É só isso, cara Só isso Fera neném Olha que coisa mais gringue, né? Fera neném É uma bosta Fera neném Pergunta aí, Tainá Eu nunca tinha te perguntado Por que fera Eu achei que era um Mas ontem perguntaram pra mim Por que fera Eu nunca Canso de falar isso aí, cara Fera neném Fera neném é uma bosta Fera neném Cara, os seus O que pra você Deixa eu fazer uma pergunta pra você Vai, vai, vai Manda, manda, manda O que é mais importante pra você Os óculos de honor? Ah, o que é mais importante pra mim? Agora é o que eu tô te fazendo a pergunta Mudou, né? Você viu? Eu acho que o mais importante é que o papo é pop Obrigada, obrigada O BetGast tem que ser Oh, oh Ele sofre Deixa ele sofrer Deixa ele sofrer Porra, e eu adoro Então É uma pergunta boa Não é uma pergunta Mas eu vou responder É assim As pessoas acham que eu gosto só de rock Não Eu gosto de música, cara Gosto de música, cara Então Eu me amarro Você falou do Guilherme Herante Você mandou um Tim Maia Não Eu me amarro em sertanejo, cara Sertanejo mesmo, né, cara Não é essa bunda mola isso, cara Sabe Não é sertanejo pra caramba, cara Qual? Exemplo? É Cite exemplos Os Titãozinho Chororó anos 90 Ou antes ainda Tinha o Carreiro e Pardinho Tinha o Carreiro, puta Do caralho Viola mesmo Cebolão, saca Aquelas coisas muito loucas Léo Canhoto e Robertinho Renato Teixeira Ah, Renato Teixeira é o ano Sabe Porra, incrível, cara Renato Teixeira Eu não tive a oportunidade já de entrevistar Eu tava até pensando em tocar umas músicas assim Porque eu acho muito rock Acho muito rock and roll É muito rock and roll Eu acho muito rock and roll Você coloca um pergê Total Igual Você pensa em New Young É o sertanejo americano É o sertanejo É o sertanejo É o sertanejo canadense, né É o negócio do Johnny Cash, né É, mas o Johnny Cash O New Young é o sertanejo canadense É, canadense São mais educados O Zé Ramalho gravou o Bob Dylan Fantástico Que é tipo a mesma pegada, cara Porra, você tem toda razão Sabe qual que é a verdade da razão? É, não tem razão nenhuma É, não tem razão nenhuma Agora você foi muito camaleão, Albino Não Foi totalmente ali Foi longe da produtora Você prefere brigar ou se dar bem? Eu quero beber Não é pra beber Você tem que se beber É, eventualmente Então é melhor beber Ou briga antes e depois bebe Você é briguento? Você foi uma criança briguenta? Um adulto briguento? Imagina Eu sou um tonto Porque assim Você tem dois metros de altura E aí olha pra você É por isso que ninguém Nunca brigou comigo Já mais sairia na mão com essa pessoa Por que que ninguém briga com Só briga comigo, cara? Entrar na roda na quadrinha Você nem pensar, né Eu preciso que alguém me bate Me batam Porque é Eu odeio Briga de discussão Isso me fode Pra caralho A guerrilha mental Assim, você diz? Porra, muito Eu prefiro que do meu Soque na cara Muito mais fácil Pelo menos eu vou saber Como que é Eu não sei também Porque eu nunca tô vendo Como você lida com dor? A gente tá falando de dor Porque a guerrilha mental De todas A gente tá falando aqui Da guerrilha mental Que causa o desconforto Que você prefere a dor física Que você sabe administrar melhor Eu lido com dor Música Ouvindo, compondo Não, fazendo Fazendo música Cara Sem a dor Eu acho que eu não seria ninguém Acho que a dor É essencial pra mim existir A dor rende boas músicas? A dor existe Para as boas músicas Sem Beethoven surdo Nada existiria O que? Ninguém Faz música feliz Isso é uma bobagem Senão você viraria O Lua Santana Você quer ser o Lua Santana Você quer ter o dinheiro dele Você não quer ser ele Eu duvido que o Lua Santana Queira ser o Lua Santana Ele gosta do dinheiro Que ele tem Ele sabe que ele não é bom Cara Atende o mercado Acho da hora Juro mesmo Não acho que Não acho inferior Alguém que toca Essas coisas Eu acho que é totalmente Válido Sabe? Eu acho que o público Sabe que Sei lá Não sei Eu estou falando Minha opinião Minha opinião mesmo Você sente amor naquilo Quando você escuta Você arrepia Mas será que também Os ambientes que ele toca É um monte de gente Bebendo o tempo todo E pulando E aí acha que Isso é um feedback Você escuta na raça Você escuta em outro lugar Igual eu falei pra você No começo dessa entrevista Falei ó Sabe que tocava Na 105 FM Guilherme Arantes Aça Negra Helena de Lima O que toca hoje? Se toca Se existe Tem espaço rap lá E tem roda de samba É Mas é Nesse nível aí Nesse nível Bonito É mesmo? E black music Total Ah eu aqui na difusora Fazendo propaganda Então pode ter certeza Que não é de gravadora então Não Então E que Bonadio não é seu Bicho Então mas Nada contra o Rick Viu Mas eu acho assim Com essa coisa Da rádio Ser menos empresa Ela tem olhado mais pro artista Assim Não mas eu acho Sei lá Outras rádios Tem rádio que recebe jabá ainda Né Não tô entendendo Mas tem muito radialista Ainda que tá ali na raiz Tocando artista O jabá começou com o Chacrinha Né A Belal do Barbosa Começou com ele Eu conheci ele pessoalmente Em 1987 Em Itu Conheci realmente Eu não sou tão velho assim Ela é muito criança Só na verdade Mas eu conheci o Abelardo Um ano que ele morreu Cara Quem inventou essa parada De jabá Foi o Chacrinha Daí cara Isso foi um câncer Né Isso foi um câncer Porque Não sei O ano de 90 Foi muito Bom Pra Pras pessoas Que deram Sorte Né Que tinha muita Hoje Por exemplo Todo mundo critica o Regis Regis Tadeu Mas eu não Porque eu acho Que ele fala muito verdade Às vezes Eu falo Cara Tem muita coisa boa O prêmio Gabriel Tomaz Ontem Sim Sim Quanta coisa linda Tinha ali Tocando ali Que ninguém faz a menor ideia Que existe Educar Faz a menor ideia Que existe E não tem música Quem falou que não tem Eu sabia do prêmio Gabriel Tomaz Que passou ontem Na Music Box Brasil Porque vários artistas Estavam ali E eu toco aqui No Francamente Mas você tá filmando isso aí? Tô filmando tudo Tem três câmeras aqui Tem uma câmera aqui Que é minha Uma ligeirá E essa aqui é sua Com a milhão Tchau Essa aqui Deixa eu abrir A câmera aqui Eu tô fazendo corte aqui Fala oi pra câmera aqui Oi tudo bom Aqui é rádio E aqui é vídeo É tudo A gente trabalha assim Aqui a gente Como você lida Com as coisas Com as coisas das internets da vida Porque hoje as músicas Estão viralizando no Tik Tok Você precisa fazer música Com refrão de 30 segundos Cara não Pra tua música viralizar Como você lida com isso? Essa pergunta é maravilhosa Por isso eu gosto de você Porra Obrigado por essa pergunta Obrigado por essa pergunta Eu acho assim Eu sempre disse isso Redes sociais São feitas Para você fazer O que você quiser colocar Nem danzinha pra caralho Mas quem disse Que você precisa colocar danzinha Sim Eu uso as redes sociais Porque eu quero Foda-se Tem dois rios São mais duas pessoas Que vão ver meu som Não que isso Foda-se Mas e daí? Sabe? Ah você tá no Tik Tok Eu tô E daí? Mas eu coloco O Alice in Chains Coloco o meu som Sim Cara Vê quem quer Mas isso te afeta Pessoalmente? Não Nem um pouco Nem um pouco Pra mim me alegra muito Me alegra pra caramba Ó Era um cara totalmente ali Na rua do bairro Atrás Sabe? Agora pelo menos Tem duas pessoas Que me vejam Foda-se Ligado duas pessoas Eu não sei o nome delas Mas eu já agradeço Por aqui Mas viu Eu já Eu tô falando Isso é Eu tô brincando assim Mas tipo É isso Eu falo É Faça velho O que você tem que fazer É não ficar Não ficar beijando Cara Tipo Pô Não tenho Tanto Sabe? Não vira Desse escravo Dessa merda Parar porque não tem rio Faz Porque a arte é mais importante Do que isso Sim Faça arte Foda-se O que a galera Porque isso não é Um parâmetro O parâmetro é você O algoritmo não é um parâmetro O parâmetro é você sentir O que você faz Isso não tem Eu vejo isso Tem música que eu acho Uma merda que regaça Tem música que eu acho Que ficou fudido Caga no negócio Aí Onde que tá o parâmetro O parâmetro tá em mim Tá em mim Foda-se Os viu Foda-se Viu Foda-se A puta que pariu Me contratem Me contratem É onde o artista ganha show 9987900 Dá o telefone aí pra galera Não A gente vai deixar todos os links aqui Depois vocês colocam aí Vamos colocar os links em tudo Porque hoje o artista ganha com show Spotify não dá uma grana pro artista É lógico Mas ó Spotify Um centavo Um centavo E o YouTube não dá grana É isso Tipo as redes sociais Não traz retorno Pro artista E a gente tem uma cultura no Brasil Que as pessoas estão muito habituadas A consumir conteúdos gratuitamente E aí Você vai fazer um show Ah me dá um VIP pro seu show Ah põe o canalista Mas eu acho Eu acho assim ó Que equivocado isso aí Eu acho que é totalmente válido Essa coisa do gratuito Sim sim Eu acho Só que também tem gente que consome Porque é uma outra coisa Por isso que daí a gente tem que pensar Mas o que eu tô falando Às vezes a gente tem que pensar numa outra O que eu tô falando fera É que quem capitaliza Não é o artista É uma indústria Que não te repassa É isso que eu tô falando Exatamente o Spotify Não te repassa Ah eu acho que não Então assim Você vai show pô É exatamente Ali A divulgadora Primeiro Pra você entrar no Spotify Você tem que ter uma distribuidora Você não entra no Spotify direto Você tem que ter uma distribuidora Que vai fazer o negócio Você já entra terceirizado Dentro do negócio Sim Então cara Você realmente Você quer ver isso Pô Você é o Michael Jackson Não é véi Não vai Só o Paul McCarty O Michael Jackson Ia ganhar dinheiro no Spotify Sim E a Anitta Olha lá Não vai cara Não vai Então o negócio nosso É tocar O Spotify Mas também É a uberização Pra você Pra tocar Sim Sim Eu quero tocar Eu quero mais saber de tocar Pô Tô nessa vida pra quê? Pra tocar Pra ser eu Pra você você Pra ser o Rodrigo Pra ser o Rodrigo Exato Obrigado Muito obrigado É Só quero ser eu É só isso E tá rolando shows Você tem feito bastante shows Eu tô fazendo bastante showzinho Eu tô tocando sozinho Mas é É uma glória Tocar sozinho Sim É muito bom Contratante gosta também Depender de ninguém Também é bom E você tem um repertório também Que é vasto Você tem os seus autorais Você toca Você toca de tudo Toca Beatles demais Eu gosto muito de Beatles E toca de tudo Eu sempre começo meu show com Beatles Pra me ver como que a galera Reage Se não conhecer Beatles Fudeu Eu vou ter que tocar um gol Santana Eu toco Beatles com a voz de Veda Eu começo com a voz de Veda Eu toco Beatles com a voz de Veda Porque é um duplex Assim né Que voz linda do caralho Puta merda e fera Obrigado 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 Faço minhas palavras de Roberto Casas Obrigado Obrigado E Cazuza também Obrigado Então Vou tocar uma música inédita Hoje vai ter inéditas? Hoje vai ter uma música inédita Ela chama As chamas de trino Viu Deixa eu te fazer uma pergunta Antes de você tocar uma inédita Essa onda da gente A gente tá falando de videoclipes Você fez o videoclip com o Fábio Castelo Faz tempo Faz um tempão já Você acha importante dessa cara Do audiovisual pro som? Como que é esse processo pra você? Tá lá compondo Fazendo os poemas lá nos seus cadernos Eu preciso responder mesmo? Não Não né Claro Claro Não tô falando da importância Mas tô falando Porque assim Quando você faz o videoclip Não É essencial Sim Mas quando você faz o videoclip Você dá uma única estética Pra uma música Que pode ter milhares de versões E entendimentos Então É legal Você tá falando Uma coisa bacana Que é Faz o videoclip Porque ela dá um outro Um outro sentido Sim Sim Total Porque você dá uma forma física Ninguém imagina Quando eu fiz poemas de amor Por exemplo Eu pensei em Amado Batista E John Lennon Então Amado Batista Todo mundo fala Amado Batista Estou falando sério Mas você pode transitar De Amado Batista A John Lennon E esteticamente Isso vai ter várias caras Sim Porque eu falo de chip Eu falo dessas paradas Mas eu falo Mas aí O visual fala também Por si Eu acho que isso Que é interessante De o videoclip E essa escolha estética Ela é importante Assim você A vida foi passando E tudo Então o mundo Pô Amado Batista Tava pilhado Amado aqui Aqui cerca Complicados de ninguém Senti perfumes diferentes E o sabor da água ardente Pra tentar te esquecerem E vi que mesmo longe de você Você ainda estava aqui Vivendo dentro do meu coração Porra Quase eu Hospital na clínica de cirurgia Sim Pra caralho Então Mas Aquela pegada do John Do John Lennon Pra caramba Mas o teu clipe Com a tua música Com a letra que você compôs Compôs Ela poderia ter sido gravada Na mesa de um bar Só com um abajur Num cenário decadente Mas ela é gravada Só com um violão Não Tô falando O cenário Visualmente falando Ou na pista Praia Uma coisa com vento Uma coisa com carro O Pablo participou Desse O Pablo participou Esse aí tem uma história Dessa Eu chamei um ator Pra fazer O Pablo entrou No segundo tempo Porque o ator falou Minha menina tá com ciúme Pra caralho Que ela não quer Que beijos na boca Falei Porra Que porra Que porra que você é Porra É uma cena Vai se fuder Vai tomar no cu Então Pablão Você faz Sabe dirigir Porque tinha que dirigir Tinha que dirigir Eu vou Era o Busca Mas foi na hora Foi na hora Pablão Olha o você mesmo Que vai fazer Ai cara Daí foi Foi no dia Foi no dia Que o cara deu lima No dia Falei Que troxa Depois a menina Fudeu com ele Vai tonto Tá aqui Minha dica Aí Eu fui no finho Lá Ele falou Caralho Você tá bom de amigo Em Tainã Franco Pablo Castelo Pablo Zanella Fala pra ele Filha da fute Beijo Mas eu amo vocês Qual que é Média que você ia tocar Sabe que é bom De falar com você Tainã Que você faz perguntas Muito legais Obrigado Obrigado Isso que a gente marcou De ontem pra hoje Eu gosto muito disso Sabe É uma troca de ideia Aqui É só Você sendo você Não parece que eu tô gravando Boa nenhuma Tem três câmeras aqui Um monte de luz Um monte de luz Eu tô conversando aqui E olhando o cabelo Do seu marido Aqui Tô olhando aqui Desgueio Desgueio Essa música chama Vitrine É É nova Eu não lancei em lugar nenhum Eu quero mostrar pra vocês Se for possível Eu quero ouvir agora Agora Virar a câmera em você Ela não é triste não Ela é romântica Os sonhos que sonhava Já não sonho mais Os amores que amava Se batiram Em mim O vento Que soprou A linda flor Desperturando Sem maldade Sem amor Em mim O abiju Que me olhava hoje Se fez sentir Porque eu olhei Pra sua face E gritei Assim Eu sei Que tudo vai passar E a vida continuar Em mim E você Somos alvos Infantes De amor Nas canções E um ou Da O Escuta essa galera As estações mudaram Mas só a inverno em mim Um rabisco articulado De um novo céu Hoje a vida é vitrine Em um celular Hoje a vaidade Vale mais do que um sorriso teu Eu sei Que tudo vai aparecer E a vida continuar Em mim Em mim E você Somos alvos Em infantis Do amor Nas canções E o outro E o outro Fui Sem direção Voltei Para esse sonho Bom Pra ter você Aqui Candei As mais Belas canções Pra chegar Até aqui Até aqui O fim Mas o sol Vai nascer E a vida Recomecer E outra E E E E E E E Caceta De agulha Bonita né Que lindo Que lindo esse som Você não lançou ainda Essa não Ainda não Eu não gravei ainda Estou mostrando para vocês Em primeira mão Olha Primeira Primeira audição Desse som Mas é gente gravada Que bloco Vai ficar Que lindo Lindo E você pensa Ela gravada como Assim Tipo Quem acompanhando Eu pensei muito Na rede Mas você pensa Ela com banda Ou solo Não mas eu gravo tudo Não tem problema Eu sempre gravo tudo Na hora de compor Isso te atrapalha Ou te ajuda Você pensar Em todos os instrumentos Eu gosto de tocar Com outras pessoas O Fernando Fonseca Tá tocando comigo Batera Porque bater Infelizmente É a única coisa Que eu não gosto Muito de fazer Não que eu não seja Não sei tocar E eu acho Que eu sou ruim nisso Mas é O resto É tudo Como é que fala Não dá mano Não dá As pessoas perguntam Para mim Você faz show sozinho Eu falei Paga aqui Você já ganha Tão pouco Sim Não tem como Nossa pode crer Pode crer Pode crer Não dá velho Então eu gravo sozinho Estou arrumando um patrocinador aí Para gravar um disco meu Se der tudo certo E o Gabriel Tomás Falou que vai produzir Para mim Vamos ver Eu já coloco aqui Para ele se fuder mesmo Gabriel está Ele falou isso para mim Ele falou isso para mim Não estou mentindo Eu não sou maluco É só um pouco Eu não sou maluco Se não eu vou gravar as músicas dele Ele sabe disso Ele sabe disso Adiei meu Aquela É Como que é aquela Aquela Eu estou A trezentos quilômetros Na sua direção Sem freio Faço questão Não tocou quinta-feira Filha da puta Não tocou quinta Pelo menos me deu a guitarra Para cantar Tocar Eu vi Do nada A gente estava no show Da banda Autoramas Eu quase caí da cadeira Da mesa De repente O Fero está com a guitarra Dando rolê no bar O Fero está com a guitarra Eu falei Ok Que momento Que eu pisquei o olho Que aconteceu Do Fero estar com uma guitarra Tocando som Não É coisa do Gabriel Normal Não sei se tem algum pedido Para fazer Musicalmente Eu quero Você sabe qual que eu quero Qual que você quer Qual que eu quero Não sei Qual que é a música Você estava no Melody Com a música pronta No Melody Ah Aquela A minha A sua Lógico A nossa A nossa Porque você que deu o nome Essa música Se chama Caderno Você que deu o nome Caderno Realmente Realmente É verdade Eu estava com o Peu ali Aí eu falei Cara Falta uma Falta uma fala Você chegou na hora Com a camisa do São Paulo Como se fosse hoje Você e o Luciano Frazante Chegou Sim Foi um dia que o São Paulo Ganhou Nossa Chegaram ali E ele falou Cara Eu falei Cara O que você acha Ela falou Sei lá O que você falou Nem lembro Mas eu sei que a gente Tomou um Jack E aí Rolou o som Deixa eu lembrar aqui Espera aí Aí está Não se cresce Vai à escola Andar de skate Joga a bola É a final Começando a florescer Passinha Para a multiscala A vida passa Sem demora Pra gol E não vir amanhecer E o vento Vai passar Vai ver Não é mais o som Algo que bate no peito E as flores que eu te dei Secarem por ao chão Pro choro de uma nova vida O tempo todo Tudo passa E a vida Cara Sempre continua Nas Você Nada disso Nada disso é compromisso Cabelo branco Comércio E isso é um ciclo Começando a florescer Viver a vida Viver a vida De largar a massa E sofrer E sofrer E sobre a vida Começar a entender Que o tempo vai passar Vai ver Não é mais ilusão Algo que bate no peito E as flores que eu te dei Só pra limpar o chão Do choro de uma nova vida O tempo todo Tudo passa E a vida Continuar Thank you Me senti o Bob Dylan agora Olha, muito Bob Dylan Cara, você compôs muito nessa pandemia Como ficou vida, saúde mental, tempo, espaço Eu tenho mais músicas inéditas Se você quiser, papo Já vai rolar Você consegue fechar um álbum aí? Doze músicas Eu consigo fechar uns quatro álbuns Um álbum duplo Como que você vai lançar esse álbum Que o Gabriel Thomas vai produzir Porque ele já prometeu Eu vou lançar esse álbum com patrocínio Mas com quantos álbuns? Você pensa nisso? Eu quero fazer um álbum duplo Quer fazer duplo? Direto Já Eu acho que vai ser O primeiro O primeiro bagulho da história De um cara lançar um álbum duplo Primeiro álbum duplo O primeiro disco é duplo já A galera lançando EP Por que não? Cara, tem que ser você Se não for, você vai ser quem? Mas foda-se O Ferah Se eu tiver dinheiro, eu gravo tudo O Ferah Todo mundo grava EP Quatro músicas Não quero saber de EP Nada Você já vai lançar 24 sons Mas eu não sou com todo mundo Você não é É isso que eu ia falar Se tem alguém que merece um álbum de estreia duplo É o Rodrigo Graça É lógico, cara Por que não? Se eu puder ter oportunidade Eu vou gravar tudo Que eu puder gravar 240 letras aí 248 248 Mano, e pra fechar? Ainda, né? Ainda Por enquanto Porque eu tô fazendo Ontem eu fiz uma Ontem eu fiz uma A música vem aqui? Acho que já dá 249 Mas a música vem aqui? Você escreve inteira? Na hora Você tá na praça aqui embaixo Na hora Sem violão Sem nada Mas ela sempre vem assim? Vem Tipo, desce a letra Você escreve? Deus me dá as músicas É, Carlos Vem um gatilhão Eu só sou instrumento Igual o violão É um instrumento Eu também sou um E aí vem música inteira E aí você já é refém disso Eu não sou melhor de ninguém Porra nenhuma Eu sou só o Rodrigo Você já teve medo De mostrar sua música pra alguém? Nunca Nunca? Nunca rolou assim? Eu sei, mas Uma coisa que você quer Mostrar pros outros Você fala o negócio Pô, escuta aí Não tá pronto ainda Imagina, medo Imagina Não, porque tem cara Que fica ali na música Eu tenho raiva de não mostrar Porque tem negro Que fica na música Dois anos pra escrever Então não é artista Porque não acha que tá pronta Porque a música Não faltou uma palavra Eu não sou esse tipo de gente, cara Eu não vejo a hora De mostrar pra alguém Eu fico maluco Se eu não mostrar Eu mostro pra minha mãe Mãe, vê aí O que você achava? Uma bosta Pô, porra Minha mãe não é parâmetro também, né? Minha mãe não é parâmetro Porque ela sempre fala Que tá uma bosta Isso dentro de casa rola assim? Sua mãe? Pra caramba É porque minha mãe Não me aguenta mais, né? Não me aguenta mais Lança seu disco duplo Fica rico e bava Pô, a gente tá gravando mesmo Nem parece Tá gravando tudo, cara Tá tudo gravado E eu imaginando Que a gente ia estar Muito longe Eu tava aqui Eu fui lá na puta Que pariu Eu subi a rua Eu fui lá na caralho Eu moro aqui do lado Eu juro pra Deus Que eu subi Dá dois minutos a pé Da sua casa Fala a verdade Muito Mas eu subi Eu fui pra lá Eu imaginei que era pra lá Assim, ó Porque tinha um negócio Da 105 pra lá, né? Tem, mas aqui é Então, daí eu imaginei isso Por isso que ficou isso Na minha cabeça Eu comecei a subir Daí eu coloquei Não, peraí Tá errado Tá errado pra caralho Peraí O importante é que chegou Aqui nos estúdios Da Move 8 Pra Rádio Difusora Gravaram francamente Comigo Difusora Neste dia Tocar na rádio Tainá, faz uma pergunta pra mim Eu quero outra inédita aí Eu quero spoilers Não precisa tocar inteira Tocam trecho aí Pra gente ouvir Tem um negócio pra me beber aí? Tem, peraí que eu já pego Vai tocando aí Eu vou tocar uma música Que o Fernando Fonseca gosta muito É Essa música Primeira vez que eu vou tocar também Ela se chama Essa música aqui Ela Ela Eu fiz com o Edelpinho Que tá Na Flórida Eu fiz 100% no celular Eu gravei no celular Mandei pra ele Ele fez a bateria Lá na Flórida Edelpinho Um abraço aí Ele fez a bateria E mandou pra mim É sério Essa música foi 100% gravada celular E em camadas ainda Paradoxo Posso tocar? 1, 2, 3, 4 Fernando Fonseca Esse foi o Mike Vivendo Minuto e segundo Caindo e profundo Soando sem direção Canto Pequenos de ilusão E as chaves do coração Que mostra os caminhos Veja como tudo assim passou Bebeu Bebeu Razão Que me encerrou Se há dúvida Que abre os caminhos Pro meu coração E abre as portas De um novo entender Fechada Sofrendo e calada É o choro sozinho De notas e solidão Brincando Brinquedos de ilusão E as chaves do coração Que mostra os caminhos Veja como tudo assim passou Deu a razão Que me encerrou Se há dúvida Que abre os caminhos Do meu coração Que abre as portas Te não aguentei Rodrigo 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 Na pandemia Você tem parceiros De composição Tipo Você faz um negócio Muito solitário É Coisa muito solitária Mas eu tenho parceiros Tipo o MacArthur Os parceiros de alma São parceiros Porque eu vejo Estou ali Vendo elas Fazendo Aprendo com eles Muito Então eu não deixo De achar Que é uma parceria Por mais que eu esteja Longe deles Eu não conheço Talvez eu nem queira conhecer Porque se eu conhecer Talvez eu me decepcione Talvez eu gosto Dessa distância Entre a amizade Talvez seja muito saudável Sim Tem as formalidades Necessárias Você sabe o que eu estou falando Você sabe o que eu estou falando Tarja Preta Me diz muito Pois é Tarja Preta Aliás você tem que fazer Uma música Tarja Preta Em homenagem A esse histórico Viu E aí essa com o Wendel Rolou O Wendel O Wendel O Wendel O Wendel O Wendel O Wendel O Peter Pan Do 4 e 20 Não Não O Wendel faz Eu mandava A gente mandava por e-mail Wave É Eu fazia o áudio Gravava em Metrônomo Certinho Minha casa mesmo Porque ele Ele não está no BL Ele foi embora Partiu Está na Flórida Ele foi lá Eu faço Fazia muito tempo Ele tinha uma banda instrumental Eu cantava Mixava lá Jogava parada Eu fazia a segunda voz Várias fotos Camadas Várias camadas Aí eu gravava várias E aí rolou esse som Obrigado O Wendel O cara é fora O Wendel É desgraçado É meu ringo É seu ringo É seu ringo É o ringo Só não ia nos shows Mas tudo bem Cobrou na cara O que? Agora O que? Não ia? Você marcava show O cara Cadê o maluco? O cara sumia Estava no motel Só W-O Ainda bem que eu sei Tocar sozinho Está vendo? Autonomia é tudo Na vida da pessoa Pelo menos Eu venho sozinho também É Mas eu amo ele Quero mandar um abraço Aqui para o Wendel Eu adoro o avô dele E a mãe dele também E o Fernando Fonseca também O Fernandinho é muito Uhul E com essa chegamos ao final Em uma hora de programa Chegamos ao final Não Vamos tocar mais uma música ainda Quer tocar? Vamos tocar uma Para encerrar? Mas eu vou tocar uma música minha Eu não vou nunca fechar Com um cover Então tá bom Eu vou tocar uma música Então tá bom Dá suas redes sociais Para a galera aí Antes de a gente se despedir Deixa eu falar Pode falar Vai ser difícil Eu não entender Mas tudo bem É o Diego Gross No YouTube Mas No Facebook Galera Jeff P. Gross É J-E-F-F J-O-E-S-S Eu vou deixar tudo aqui No link do vídeo J-E-F-B-G-R-O Eu gosto de Jeff Buckley Lembra? Jeff Buckley Buckley Jeff Buckley Sabe o quê? É por causa disso 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 É por causa do Jeff Buckley Sacanagem Eu achei que era Eu achei que era um abrido de família O Jeff Olha Olha O quê? Jeff Até o Chris Cornell Paga mal esse cara Porque eu não vou pagar Ele gravou a música Do Leonard Cohen É porque eu coloquei Rodrigo Não dava Então eu coloquei Jeff Não dá pra colocar Rodrigo? Já tinha nome? Não tem problema Jeff é bom A gente atende Artisticamente Você tem o nome do disco? Do disco cheio Que você vai lançar duplo? Claro Dá pra dar spoiler? Atmosfera Atmosfera Claro E serão vários climas Não Porque é fera Eu sei Atmosfera Sim Mas assim Você vai ter várias pegadas Vai ser mais rock and roll Vai ser de tudo Rob Giro total Cara, quero muito esse disco Violão muito Puta, cara Você falou de patrocinador Quase Leonardo DiCaprio Você falou de Você falou de patrocinador É Tá rolando umas conversas aí O que você precisa? Precisa de violão? Precisa de estúdio? É estúdio Dinheiro, né mano? Estúdio, dinheiro, violão? Violões? Pra você ter várias afinações? Isso aí não precisa Só eu tenho Só preciso que pague o estúdio mesmo É Só isso Acho que As coisas não são tão difíceis assim Não tivemos Vai rolar E eu quero agradecer aí O menino que me chamou Pra tocar hoje aí Agora aí Eu já tô chegando aí, irmão Daqui a pouquinho tem show Onde tá a câmera aqui? Essa aqui é sua, cara Essa câmera é muito pequena Não dá pra saber Que é uma câmera Esse microfone É O microfone tá bem na sua frente A câmera tá aqui, ó Olha pra essa câmera aqui, ó Eu quero agradecer vocês Pela Pela chamada aí E É um grande prazer E eu queria tocar Cotinas Vai Microfone e câmera Todo seu Obrigado Tudo seu aqui Ainda não esqueci do seu cabelo, Rafa Eu tô aqui, mas não esqueci, não Uma hora depois Seu cabelo é falta Ah, não Eu vou sonhar Essa música aqui Ela tem muito a ver com John John Lennon E George Harrison Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Folha Rebobinando o tempo Meu amor E inventando a vida no quintal Evaporando gotas de prazer Alimentando novas versões Eu e mim, né? Conectado A tudo que pulsa Atuando situações Mergulhando em novos sonhos De ilusão Ouçam Ele é vazio Sintonia especial Corações ao mesmo ritmo A pulsar Dançando entre as estrelas Meu amor Reinventando a vida no que deu Desejos escondidos no amanhã Os palhaços já sorrirão E o ralei já passou Não vou esperar Pois as cortinas Pra o se fechar A pulsar La-a-oo 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 Thank you so much, man Good day é isso aí, Rodrigo Gross aqui, finalizando francamente de hoje, procure Jeff Gross nas redes sociais, eu vou deixar todos os links dele no vídeo pra você que está ouvindo pela rádio vai pro programa Francamente nas redes sociais que vai ter lá todos os links inclusive pro clipe dele e cobrem aí shows cobrem não, paguem pelos shows do Rodrigo Gross, convide-me pra tocar na sua festa final de ano assim ó cheio de festinha de família e bora fazer show bora pagar artista, não pede VIP quando o artista for tocar, pague o coberto a não ser que te deixe não sei como que é a palavra, deixo é, a não ser que você seja um convidado mesmo, mas mesmo assim faz uma moral se for artista, você pode ter vídeo se é artista, paga é, paga, isso aí, artista paga também é, artista é tudo fudido, tem essa também e é isso, e patrocine o trabalho novo do Rodrigo Gross é, precisa de grana pra pagar estúdio precisa de grana pra gravar a gente precisa colocar os sons desse cara na pista porque merece um álbum exclusivo aí é será? muito obrigado, tá? eu vou deixar essa paleta aí pra você deixar aí no histórico aí vai ficar no meu cenário vai ficar no meu cenário e são as melhores paletas de todas sem modéstia, parte eu tô falando muito melhor que isso aqui que é comprada olha a paleta que eu faço olha essa paleta de merda que é comprada muito melhor muito melhor e ó, o Homem Formiga tá aqui agora segurando sua paleta eu quero dar de presente pra vocês só pra contradição você tem dois médios de altura o Homem Formiga tá aqui segurando sua paleta que é quase maior que ele eu quero dar de presente pra vocês eu quero agradecer muito pela presença aí que você dê esse espaço aí pra gente falar do falar de arte que é legal, né? da arte do que a gente tem que falar isso é muito importante me agradeço muito muito obrigado obrigadão mesmo galera é, olha pra mim é porque aqui não parece uma câmera pra mim não parece um microfone é tudo caneta espiã eu tô quase cantando na caneta é caneta espiã a gente grava com caneta espiã é isso aí pessoal, obrigado obrigada galera obrigada lembre sempre que sempre existe alguém melhor que você mas não se limite por isso não se limite por isso muito bem não necessariamente se ele é melhor ele é melhor não é é bobagem bobagem o John Lennon é melhor que você ele dava a tapa na cara da mulher e tá morto, né? você tá vivo só que ele era puta músico se você tá ouvindo tá vivo aí nesse aspecto eu sou melhor que ele entendeu? só o fato fera de você tá vivo já é melhor tô vendo que essa entrevista vai até não, você vai tocar daqui a pouco você falou que tem show aqui, eu tô liberando seu passe se você quiser fica aqui fica aqui tô colocando até o pé aqui porque pra mim isso é um papo é um papo é da hora demais cara porra, porra que seja a primeira de muitas vindas aqui quem sabe a gente não grava um showzinho aqui integral só só sons do fera amanhã amanhã é domingo tem gravação aqui mas a gente vai armar essa fita você gostou das minhas músicas? amei também, eu gosto muito do jeito que você escreve eu gosto muito do jeito que você toca você gosta de Gênesis Havaí não, eu gosto do fera é porque ele faz verso livre também é por isso que você se conecta não, eu gosto do fera eu gosto do som que você faz obrigado eu gosto muito do som que você toca mas essa questão da poética é verdade do verso livre, né? a gente faz questões assim sim a gente não é igual a Legião Urbana faz uma história em cima eu tenho uma música de história também mas não é muita minha cara é mas a o geral do que eu faço é relacionado ao verso livre, né? eu tenho uma música posso mostrar só um pedaço? pode não? mostra um pedaço tchau, mundo palco ela não sabe para onde ir está cansada de se esconder era melhor quando ele estava aqui o mais difícil é ter que admitir ruim com ele, bem pior assim fazer o quê? se a vida é kids se a vida fez te ouvir enquanto estava bem no meio dessa multidão a droga não me deixa mais dormir nem comer, nem pensar que aí existe muita vida em si que há lá fora um mundo bem maior que o melhor ainda é viver só porque no fim não há ninguém que seja exatamente o que sonhou que seja o que precisa pra viver mas então então quem sou eu pra dizer sei que a vida é passageira e ninguém sabe por quê tá vendo o sábado ele dia dia mas hoje não me deixa aqui vá pro inferno com esse sermão velho é bem melhor viver a vida assim quem me garante que não é uma ilusão junta a grana pra satisfazer algum prazer que tenha até então carro vá casa porra de condição depois dizem que você não é porra de condição mas enfim nem sei se estou aqui se eu cavei da passageira e ninguém sabe o porquê não é resposta o que eu procuro aqui o que me move é interrogação não acredito em nada além de mim e mesmo assim por muitas vezes não é pouca gente que me faz é pouca gente que me faz sentir algum prazer em poder dividir se o mundo pago já que a vida é interrogação Rodrigo Gross aqui no francamente de hoje fiquem bem bebam água e tchau que o convidado já saiu de cima não sai não beber água é bom beber água é bom nos momentos certos é isso aí rapaziada muito obrigado foi um grande prazer estar com vocês prazer todo meu e é isso aguardem aí o novo disco do Rodrigo Gross nós vamos aí apoiar o artista apoia tanta gente escrota arrombada que nem sabe que você está vivo né vamos apoiar os artistas aqui do nosso lado no nosso bairro no nosso palco é isso aí beijo gente tchau passo suas minhas palavras francamente com Tainan Franco